Fala rapaziada, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo aí, tá galera? Quer saber aí como que faz pra ter resultados dentro da roleta, se você tá iniciando aí na roleta, se você não conhece muito sobre, tá, a roleta. Eu vou te explicar, galera, o passo a passo, tudo que você precisa fazer pra começar do jeito certo aí na roleta, de forma simples, tá bom? Sem ter que tá quebrando cabeça aí com estratégia extremamente complexa, né? Só quem tá no mercado, só quem tá no game aí já tem muito tempo consegue entender, tá rapaziada? Então, pra você começar de um jeito simples, tá, esquecendo o que muita gente fala aí, eu vou te explicar o que muita gente fala e que é muito errado pensar dessa forma, tá bom rapaziada? Lembrando que vou deixar, vou disponibilizar também a melhor plataforma pra você jogar a roleta, o WIS, beleza, de forma simples, vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, tá bom rapaziada? Pra você realmente começar aí na roleta, sem muita preocupação, tá, uma plataforma séria, licenciada, uma plataforma confiável aí pra você realmente começar tranquilo. Então, tá na descrição do primeiro comentário fixado também, beleza? E rapaziada, se você tá iniciando hoje na roleta ou se você já iniciou, já tem um tempo e tem uma certa experiência, tá, é o seguinte, muita gente fala aí no mercado pra você não utilizar estratégias de dúzias e colunas. Isso é uma coisa extremamente errada, tá bom rapaziada? Se você tá iniciando, se você não entende muito sobre o mercado, a melhor opção, a melhor forma pra você iniciar nesse mercado é através de dúzias e colunas, tá? Ah, mas muita gente fala sobre números primos, sobre cores, tá? Rapaziada, isso funciona muito bem, isso vai te dar também muito mais grana também, tá? Só que se você tá iniciando, eu não recomendo você já partir pra estratégia de cores, números primos, tá? E outras estratégias aí mais complexas. Por quê? Basicamente porque é difícil de você entender, você vai ficar meio perdido às vezes, muitas vezes, muitas vezes, na verdade, você vai fazer entradas erradas, você não vai ter aquele pensamento crítico, tá? E muita da questão também tem aquela questão emocional. Então, por isso que se você tá iniciando, tá? Dúzias e colunas é a melhor opção, é a melhor estratégia aí pra você iniciar. E são estratégias fáceis e simples, tá? Basicamente você só vai pegar ali o que que tá saindo mais. Por exemplo, se tá saindo dúzias 1 e 2, tá? Tá sempre saindo dúzias 1 e 2, pegou uma sequência de 5 vezes aí saindo dúzias 1 e 2. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma dúzia, a dúzia 3, por exemplo, e a dúzia que tá mais... E uma das dúzias que estão mais saindo. Então, você pega 3, que existe uma possibilidade maior de sair ela, já que teve uma sequência de 5 vezes ali, dúzia 1 e 2. Então, você pega uma dúzia 3, você faz a tua bet lá e faz a bet na dúzia 1 e 2 também. Claro, sempre cobrindo ali no zero, tá bom, rapaziada? Sempre cobrindo no zero. Isso é regra aí pra todo mundo, beleza? Então, é bem simples. Então, basicamente, você pega ali o que que tá mais saindo de dúzia e joga em outra, tá? Se não vier, você repete o mesmo processo, faz um martingueio e, claro, sempre mantendo um bom gerenciamento de banca, tá bom? Então, é basicamente isso. Não tem segredo, tá? Aplique estratégias de luzes e colunas aí, que com certeza você vai ter resultados, principalmente aí se você tá iniciando, tá bom? Então, o link da plataforma pra você jogar de forma segura aí, plataforma que eu jogo até hoje, eu nunca tive problema, tá? Na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado aí pra vocês, tranquilo? Mas é isso, qualquer dúvida, deixa aí também. Grande abraço, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.